Aqui é o Sarandongue, meu filho, olha aqui, olha aqui, olha o mordinho aí que o cara vem aqui, e é bom, você é bom com a cana, eita cachaça, ai não, eita, você é bom demais, eu fiz muito isso, o bichinho tava vivo, ô fascino, olha aí, não é doido, quer que vai comer mais, eu não come um pouquinho, eu não sou mais acostumado não, aí deu um sal, opa, cai, não pode cair não, rapaz, isso é bom é torradinho, vai torrar, vai, pois tu torrar eu como um, dois, rapaz, rapaz, o bichinho tá aí, porra de tolinha, mano, Aí o homem aí quer um, quer um Leva pra torrar, leva pra torrar pra nós comer menos dois